Música Olá, bem-vindos a mais uma edição do Ponto da Pena Bola com mais 3 temas. Vamos falar da Oliveirense, um clube que tem apenas camadas jovens mas está a crescer. Segundo, vamos ouvir o Presidente a dizer que este ano tiveram mais crianças. Vamos falar do Hóquei Patins, o Marítimo subiu à 2ª Divisão Nacional e vamos começar pelo futebol. Futebol de 11, o Capulense fez a dobradinha este ano, venceu o campeonato e a taça de São Miguel. Sim, sim, foi muito positivo porque o objetivo de Copenense Ação não era a mesma subida, o campeonato era o objetivo e o campeonato que a gente tinha era para tentar os 3 objetivos. Mas conseguimos 2, foi um êxito muito grande para a Vila das Capelhas. Como é que foi o trabalho durante a temporada? Já que o objetivo era subir, houve uma altura que as coisas não estavam a correr bem e depois recuperaram. Como é que foi? Sim, ao princípio as coisas não correram muito bem. Com a entrada, a saída do J2, houve uns problemas com o J2, mas depois recuperamos bem. O pessoal ali uniu-se, reforçamos com mais uma entrada de alguns jogadores de séries surdos muito bons, que vieram ajudar o plantel. E a nível de direção, treinador e equipa e jogadores, o objetivo era manter-se e correr tudo bem. E também tenho que dar os parabéns ao Capulense porque o objetivo era o campo, que a gente não tinha. Tivemos uns problemas no ano passado, o Capulense já havia há 6 anos de treinar fora de casa e a jogar, que era muito dificultável, muito os adeptos e os jogadores. E a saída, com tudo de estreia nova, teve um êxito muito grande. E a taça também estava num objetivo? Sim, sim. O objetivo do Capulense era ganhar as 3 frentes, mas mais e mais era o campeonato. Depois as taças eram à parte e a gente queria ganhar tudo, só na pena foi a taça de honra não ganhamos, devido ao princípio de ter alguns problemas no clube. Mas depois com o campeonato ganho, a tranquilidade foi outra e a taça de Miguel ganhamos também. Para o ano, como é que vai ser, Pedro? O problema é que o Capulense quer manter-se na Liga Sul e estamos a reforçar. O Capulense está a fazer por isso a direcção, a reforçar, a manter a mesma base. Eu sou um deles e esperamos que fique a maior parte da base do Capulense. E é para lhe estar para ficar na... O Pedro vai ficar no Capulense? Sim, sim, vai ficar já. Já saí no site do Capulense. Já saí no Capulense. Está há quanto tempo no clube? De começo há 5 anos. 5 anos. Qual é o saldo que faz de todo este tempo? Sim, o saldo foi positivo. Positivo e negativo. Porque também tivemos um ano muito bom a lutar para subir com o Madalena. Depois o ano a seguir, devido a dificuldades e tudo, deixamos. Depois tivemos o primeiro ano no regional que tive, porque as talas dificuldades que foi o Capulense é para treinar fora, até a gente treinava 9h30 da noite, foi muito difícil para a gente. Mantemos. E mesmo assim, com as dificuldades com 11, 10 jogadores do ano passado, ainda fizemos um maior campeonato. E a sonda foi muito, muito, muito positivo. Em a questão da direcção, todos nós sabemos que é um problema grave, crise, há falta de dinheiro. A direcção tem sempre ajudado os jogadores? Sim, sim. A gente sabe que isso está difícil e, por isso, o Capulense, a nível do plantel que teve, a direcção fez um plantel muito positivo e o pessoal que estava ali para a Mura Camisola recebia só uns prêmizinhos e tal, para a Vitória. E a gente sabe que os clubes hoje em dia estão muito escondividados e estamos nisso porque também gostamos de jogar a bola. E foi o meu objetivo quando o Capulense, eu gosto de jogar a bola. E a gente sabemos que vai ser difícil para o ano outra vez, mas estamos ali para lutar e para ajudar o Capulense. Porque a direcção tem feito muito, muito pelo Capulense. O guarda-redes Pedro Martins realça o trabalho da direcção do Capulense. Agora, as camadas jovens. O Oliveirense, que está a crescer este ano, tiveram mais inscrições. Isto quer dizer, tiveram mais crianças a praticar futebol. A época correu muito bem, aumentámos o número de atletas em relação ao ano anterior. Em termos de competitivos, também houve melhoramentos. Os iniciais ficarem em terceiros, os bejamins ficarem em quarto, os subduos ficarem em quinto e na Taça São Miguel fomos às meias finais em três escalões. Portanto, em termos humanos e de programação da época, por atletas da freguesia e arredores a treinarem e a praticar desporto. E, portanto, em termos desportivos, a época correu-nos muito bem. Falou aí em melhoramentos, quer dizer que o Oliveirense trabalha em forma de grau a de grau. Isto é, lentamente, quer, não quer de uma forma rápida, chegar a ter uma equipa de sénios, uma equipa de júniores. Sem de grau a de grau, porque o marco que nós recuámos dos dois anos nem tínhamos. Portanto, o campo foi inaugurado em abril de 2011. Nós, antes do campo, só tínhamos bejamins e infantis, só tínhamos duas equipas. O ano passado, com o início da época, já abrimos iniciados e juvenis, mas os petícios, portanto, temos vindo de forma gradual aumentar o número de atletas e de escalões. E para o ano vamos abrir júniores. O objetivo A, para o ano é júniores, para nós que querem chegar aos sénios. Marcos, ano a ano, o nosso objetivo agora é melhorar essa época, portanto, em termos competitivos para a próxima época, melhorar e abrir os júniores. Uma questão também importante, esta juventude é toda da freguesia, é fora? Assim, 90% dos miúdos são da freguesia, ao relacionados com a freguesia. É, já não moro aqui há muitos anos, mas pronto, tem relação com a freguesia e como é, existem muitas pessoas que moraram há muitos anos na Feijão de Sema e têm os filhos, a Feijão de Sema diz-lhe qualquer coisa, e matem os filhos aqui a jogar. Mas 90% dos atletas é da Feijão de Sema. Sendo um clube, enfim, em termos de condições, o campo foi inaugurado em 2011, bastante novo, ou praticamente novo, como é que conseguem engariar tanta miudagem? É assim, a Feijão de Sema e o Oliveira sempre teve tradição em futebol. Os miúdos da Feijão de Sema sempre tiveram uma veia para o futebol. E isso torna-se mais fácil. Tão bem que, pronto, da maneira que está, agora as pessoas quase todas têm cá. A Feijão de Sema, em virtude das estradas que foram construídas, está muito perto da cidade. Portanto, até o momento não nos foi difícil arranjar atletas para constituir os nossos calhones. Apoios vivem de quê? Apoios temos a janta freguesia da Feijão de Sema, que dá-nos um apoio muito importante. A Câmara Municipal e a Treft, são os apoios que nós temos. E mais três ou quatro empresas privadas que estão nos apoios já há longo dos anos. Estamos aqui neste vosso complexo, digamos assim, complexo esportivo. Isto, naturalmente, tem que ser... A manutenção é sempre cara. Vocês têm alguém que tem a Treft? Quem é a janta freguesia? A manutenção do campo é feita uma parte para nós, a limpeza e gás e algumas despesas são suportadas pelo clube. Outras despesas são suportadas pela janta freguesia e pela Câmara Municipal. Ouviram e viram, naturalmente, a satisfação do presidente Roberto de Oliveirense. Com mais crianças este ano, naturalmente, a movimentação é sempre muito boa para um clube. Agora, quero-vos falar sobre o que é empatejo. É que o Mauritimo, liderado tecnicamente por Julio Soares, subiu à segunda divisão nacional. Superaram as expectativas. Atendendo ao facto que, precisamente, temos subido a divisão, temos que considerar que correu bastante bem. Aliás, muito acima daquilo que foram as nossas expectativas iniciais. Esta equipa que subiu à segunda divisão é jogadores da terra, de fora? 85% do plantel é construído por jogadores da terra. Temos, para além dos jogadores da terra, temos o Carlos Guimarães e eu, que somos de fora. E este ano tivemos também o da Redes do Simão, que nos veio dar uma ajuda. Mas estamos aqui todos já há algum tempo, tanto eu como o Carlos e o Simão em particular, que veio aqui por motivos profissionais e estamos aqui a dar um contributo fantástico. Por que é que o Julio aceitou este projeto? É um projeto inovador, um projeto bom, ou no Mauritimo? Sim, pessoas credíveis, um clube com crédito, um projeto muito interessante, desde a formação até aos séniores. Estava com vontade também de regressar ao hóquei, tive este convite e tive que aceitar, facilmente aceitei. A questão da subida da divisão, agora é mais complicado, digo eu. Sim, é um outro batamar, na segunda divisão, com jogadores muito experientes, outros muito novos, mas também já com bastante traquejo, com alguns jogadores internacionais. A maior parte dos clubes já há muitos anos na segunda divisão, nós vamos, vai ser uma estreia, para a maior parte dos jogadores, inclusivamente. Então, acha que é possível, além da equipa que fez um ótimo campeonato de subida à segunda, reforçá-la para estar mais ou menos bem na segunda divisão? Como se chama Zé, estamos em época de vacas magras, e dentro daquilo que serão as nossas possibilidades, vamos procurar apetrechar a equipa, de forma a que os resultados sejam condignos, com aquilo que temos feito até agora, com a forma como temos representado o clube. Mas onde é que vai buscar atletas para reforçar a equipa? É fora ou não? Neste momento estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar nisso, existem várias hipóteses, sendo, como digo, não temos muita margem de manobra, e dentro daquilo que nos for a nossa possibilidade, vivemos depois bem de rechear a equipa, se necessário for, com os jogadores que possam nos dar alguma ajuda no nosso objetivo, que há de ser a manutenção. O que é que pediu a ter essa manutenção apenas? O objetivo passa sempre por representá-lo com dignamente, é isso que nos tem pedido desde o início, é isso que temos vindo a fazer, e acima de tudo, nada mais do que isto. Se conseguimos a manutenção, pois perfeito, é isso que temos que perseguir, como vice-campeões nacionais, é isso que nós temos que almejar. Quer dizer que está de alma ao coração no marítimo? Só posso estar de alma ao coração, quando somos bem recebidos, quando estamos a trabalhar com pessoas íntegras, que nos dão tudo o que podem, o que está a seu alcance, para que tenhamos as melhores condições possíveis de trabalho, mas acima de tudo se dão a nós próprios, de corpo e alma, quer dizer, nós não podemos estar de outra forma. O Júlio Soares, técnico do marítimo, também contente, naturalmente, porque a sua equipa, o marítimo, subiu à segunda divisão nacional. E pronto, três temas no seu pontapé na bola, Oliveirense, camada jovens, muita gente nova no clube, o capulense ganhou dois títulos, taça e campeonato, e agora o marítimo subiu à segunda divisão nacional. Com a imagem de José Raimundo, Marco Borges, SMTV. E aí E aí E aí E aí